Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. A gente precisa conhecer o pessoal, a gente não conhece, tá? É sempre um prazer receber todos vocês aqui, é uma alegria, tá? Alegria receber vocês, porque a gente nunca sabe quem são as pessoas que serão aí pirotizadas, então vamos conhecer todos vocês. Tudo bem? Bem. Seu nome? Karina. Karina? Você veio com quem? Eu vim com a Angélica. Vim com a Angélica, ah, tá. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Obrigada. Tá bom. Tá tranquila? Obrigada. Tô, tranquila. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não. Não, não é Garnier? Não. É Vela? Vela? Não. Obrigado pela presença, tá? Uhum. O sapato é tão bonito, obrigado, viu? De nada. Tá gostando do show? Uhum. Tô. Tá bom. A gente já conversa, tá? Tá, tá. Tá muito ruim? É, eu acho que tá um pouco. Tá. É CC? Vê. Nossa. Acho que é aí. O que que é? Eu acho que é. Eu acho que é. É CC? É cocô? Vê se eu pisei no cocô. Não, não. Eu acho que é CC. É CC, é CC. A gente já conversa, tá? Obrigado, tá? Tá. Bem simpática, viu? Tudo bem? Seu nome? Oi, Juliana. Juliana, você veio com quem? Com a minha família, meu marido, minha mãe e meus tios. Ali, ó. Legal. Juliana, você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso. Não. Segunda. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sábado. E domingo. Tá errado, não tá? Tá. Ela tá contando seis dias. São sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, são seis também? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Antes do sábado tem o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? O que é isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Você veio com quem? Luciana. Você veio com quem? Eu vim com os amigos, minha namorada. Cadê? Ali. Ah, depois da quinta é o quê? Explica para ela. Alguém já ouviu isso? Tá tudo estranho, não tá? É, tá. Tá estranho. Que pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Luciano. Luciano, você veio com quem, Luciano? Com a minha esposa e com os amigos. Ah, legal, cara. Obrigado por ter vindo. É legal? Tá gostando do show? Sim. Primeira vez, né? Não. Já tinha vindo antes? Já. Mas veio para o palco? Não, lá embaixo. Ah, só assistiu? Só. Tá se sentindo bem? Gostoso ou não? Sim. Tô com frio. Ah, só frio? Bastante. Ah, então tá bom. Obrigado por ter vindo, viu? Valeu. Daqui a pouco a gente conversa aí. Valeu. Tudo bem? Seu nome? Carolina. Carolina. Bonitinha. Onde você veio, Carolina? Eu vim com o meu amorzinho. Ah! Cadê o amorzinho? Ah, que tchutchu. Cadê o amorzinho? Amorzinho. Tá ali? Tá ali, ó. De jaqueta marrom. Ah, marrom. Quantos aninhos você tem? 25. Ai, bonitinha. Ah, namorando? Bonitinha. Namorando não, porque ele não pede. É hoje, amor. Só porque a gente vai arrumar isso aí, irmão. Pede pra criancinha. Oh, tutu, tutu. Obrigado por ter vindo, tá? De nadinha. Que bonitinha. Seu nome? Angélica. Angélica. Quem você veio, Angélica? Carina. Caquinha. Carina. Carina. Ah. É ela. Você veio com ela? Carina. Aham. Ah. Você é bem simpática, viu? Obrigada. É, também, né? Tô meio... Tô meio... Tô meio... É, mas você veio com a Angélica? Sim, ela veio com a Angélica. Ela sempre falou assim, Angélica? Tchuchuquinha. Igual a neném? Não. Eu sou a Angélica. Ah, é? Eu sou a Carina. 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 Isso, eu vim com a Carina. Vocês são amiguinhas? Sim. Não, não você e ela. Você e ela aqui, a outra neném? Não conhece? Eu não conheço. Ah, então depois troca uma ideia. Vocês vão ficar amiguinhas, tá? É, sério. Tá bom. Obrigado, viu? Tudo bem? Qual que é o seu nome? É Rose. Rose? Tudo bem, Rose? Veio com quem, Rose? Com o meu marido. Tá bugada aí, Rose? Tá pensando? Você veio sozinha? Não vi porra nenhuma. Cadê? Eu vim. Ali, cadê o marido? Tá esquecendo de você, velho. Tá filmando. Carina, você é de onde, Carina? São Paulo mesmo? É Rodrigo. Ah, Rodrigo? É. Rodrigo, quem que é? De onde você veio? Hoje é sábado, não é? Ih, caraca, mudou tudo aqui. Deixa eu perguntar, é Carina, né? É, é Rodrigo. Tá, Carina. Quem que é o Rodrigo, Carina? Carina? Quem que é o Rodrigo? Ali, ó. Tá, mas eu só pergunto se é o seu marido. Tudo bem. Deixa eu perguntar. Tá. Ele é meu marido. Vamos para o script. A gente paga, as pessoas, elas não vêm direito aqui. É. Pagaram só metade para ela. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada. Eu vi que você já está preocupada. Carina, responde primeiro, Carina. Quantos dedos você tem em cada mão? É sete. Não, em cada mão é cinco. Sabe que cinco, mas cinco são dez. Se fosse sete, você tinha quatorze, Carina. Porra, ninguém tem quatorze dedos. É cinco nessa mão e cinco na outra. Não tem outra coisa. Levanta assim, ó. Levanta, levanta. Isso. Vamos contar, vai. Conta comigo, vai. Um. Dois. Seis. Não, não, não. Pera aí, Carina. Isso é coisa simples, que a gente aprende na escola. Vai, Carina, vai. Vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Depois do quatro é cinco. Seis. Oito. Nove. Hoje é sábado. Depois do nove é o quê? Não, não é dias da semana. É sábado. É dias da semana da moça. Não, é, não. É. Ô, moça, os dias da semana, Carina, é dela ali. Aqui, os seus dias. Aqui, ó. É número, é só número. Não perguntei. Hoje é sábado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sexta. Sábado. Depois do cinco é seis. Seis. Sete. Oito. Não existe. Oito. Nove. Acabou. Dez. Não é possível. Onze, né? Onze, né? Onze, tá certo. Ela foi dez, nove, dez, onze. Ela quase chegou no quatorze, né? Se deixasse, ia, né? Eu ia usar minhas mãos aqui, ó. É, é. Não, não sabe nada. Você tá onde, você? São Paulo. São Paulo mesmo. Qual que é o bairro? Moca. Moca. Ô, o pessoal da Moca é gente boa, né? É que ela tem onze dedos, né? Tem dois a mais que o Lula. Isso é uma vantagem, entendeu? A gente tem dez. Não, dez. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Bruna. Ainda bem que você tem boa memória, Bruna. Levanta as mãos assim. Isso. Vou passar aqui e você conta, tá? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Aí, tá nem dez dedos. Bruna, já, pessoal. Que bairro que é o seu? Bairro. É, ela vai falar sábado, vai falar. Bairro. É, você... Bairro. Eu acho que ela tá bugada. Tá bugada. É estranho. Tá. Você veio com ele, que falou o nome dele. Aí, eu não perguntei o nome dele. Você falou. Aí, eu perguntei que bairro que você mora. Você é de São Paulo? Sou. Ah, qual que é o bairro aí? É... Esquece. Quanto mais tem... Vila Prudente. Vila Prudente. É quase do lado ali da Moca. Mas o pessoal da Moca tá melhor, né? É, na Moca a gente só tem dez dedos. Pelo menos, né? Lá só tem dez. Que nem a branca... Quer ver? Quer ver que ela tá bugada? A branca de neve era a branca de neve e os... Quantos anões? Sete. Sete. Não, não, não. Bete. Hã? Bete. É, Bete. Bete anões. Bete anões. É, tá certo. Bete anões. Bete anões. É, tá certo. Entendeu? É, Bete. Bete anões. É. Não conhece a fábula da branca de neve, não. Não, conhece o espião. Não, esse... É, Bete. Essa não é isso que ele vai conhecer. O espião. Você sabe o James Bond? Não, pra elas. Bete Bond. Bete Bond. Bete Bond. Bete Bond. É o 00... Bete. 00Bete. 00Bete. Tudo do ferrado. Tudo do ferrado. Não, não pare. Tá certo. Tudo do ferrado. Vem, qual que é o seu nome? Sou o Cap. Hã? Cap? Cap? Não conhece? Não, o nome... É, eu vi que você é diferenciado. Eu vi que eu te conheci. Você não é o cara da internet? É o Cap. O Cap? Cap. É. Mas o nome completo, o nome civil, é? Capivara-vara. 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 Mas é Cap que a galera que chama. É. Qual que é o seu arroba no Instagram? É o Capivara do Elanivara. Capivara-vara. Underline? É. Quantos milhões de seguidores você tem? Ah, mais de dois milhões, eu acho. Bati hoje em milhões. Eu vi que você... Você veio com quem? Com a Genaína. Quem que é ela? A que tá aqui, ó. É amiga? É amiga. É, eu tô conhecendo ela, saindo com ela. Ah, tá saindo. Ah, tá saindo. Se por acaso ela casar com você, ela vai levar vara? Vai. Vai. Depois do Cap... Vai. Vai. Vai levar vara. Vai levar vara. Se casa, ela casar, né? Mas achei que você me conhecia quando você me viu. Não, eu vi. Já vi que era você. Podemos fazer o seguinte. A gente tá... Assim, um seguidor... Dá pra bater uma foto? Vai. Chama ele pra bater uma foto aqui. Não, porque aí você marca a gente. Pô, você tem dois milhões de seguidores. Imagina. Vem aqui atrás, aqui, aqui com a gente. Aí você marca a gente no Instagram. Aparece lá, gente. Aparece aqui, ó. Isso aí. Fica eu. Aí. Tá bom. Aí. Gente, lá? Eu vou mandar no seu WhatsApp e aí você... Obrigado. Dá essa moral aí. Marca a gente. Valeu. Caramba, que prazer, cara. Nossa. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Prazer de estar. Janaína Vara vai ser. Cap. Vara. Faz tempo que eu não fico tão perto da Vara. Ah, o dele é o Capivara. Obrigado. Vamos lá, Sully. O que mais? Ah, não. O Vini foi embora. 3, 2, 1. Olhos abertos? Que isso. Não. Hã? Hã? Seu nome? Marlane. Você veio com quem? Com minha esposa e minha sogra. É normal ela querer dançar assim? Não. O que aconteceu? Você veio com quem? Tava muito legal. Tava legal? Não, mas é o show de hipnose. Olha lá, ó. Show de hipnose cômica, não é de dança. O quê? Não era parte de dançar? Não. Era assim. Você veio com quem? Seu nome? Helena. Você veio com quem? Com Douglas. Com quem? Douglas. Cadê o Douglas? Não, senta aí. Não era para dançar. Senta aí, vocês atrapalharam o show. Senta. Atrapalhou muito o show. Não dá para dançar. Porque é normal, a gente solta essa música, às vezes, para vocês se divertirem. E a pessoa, às vezes, fica com vontade de dançar, mas não dá. Atrapalha. Atrapalha bastante o show. Quando a pessoa quer dançar, atrapalha muito o show. E quando a pessoa levanta para dançar, não dá. Não dá para dançar. Não é possível, velho. Não estou acreditando nisso. 3, 2, 1, olhos abertos. Avisou e continua. Não, 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 não. Não, não, não. Vai lá, Saninho. Não, vai te castigo. Não, não, não. Saninho, leva lá. É, senta ali. Senta ali. Não, não dá para vocês continuarem no show. Vai lá. Vai lá. Senta porque não está atrapalhando bem o show. Atrapalhou o treino. Já avisou? É, avisei. Não dá para... Puta que pariu, velho. Tom tapando sua cara, mano. É o Capifara. O Capifara. Ô Jorge. Não, não fiz nada. É o Capi. É o Capi. Você pegou na minha bunda, caralho. Você está louco? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Andressa. Você veio com quem? Gabi. Cadê a Gabi? Ah, a Gabi está ali. Acho que é famoso. Eu sou casada há 26 anos, mano. Eu me respeito, caralho. Você está louco? Não, não. Inverte o Capifara. Inverte aqui o Capi. Não, não. Põe para lá. É isso. Ela aqui, olha. Não, aqui. Você aqui. Você aqui. Isso. Você aqui. Porque aí não tem problema. Não, você fica. Você fica. Palhaçada, né? Esse Capi. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. É, você vai ver o que você vai lá. É, ficou puta na vida, velho. Não, sem luta cultural. É, sem luta. Não, agora é você. Calma, não. Não, aqui, olha. Agora é você. Aqui, olha. Calma, é só. Tem duas aqui. É. É que ela... Não, espera aí. Foi ela. Sunny. É melhor levar ela lá na... Não. Você veio com quem? Ela veio com a sua amiga ali, né? É que você não percebe. Minha sobrinha. Presta atenção, olha. Você não percebe. Ela tem onze dedos. Você não percebe. Ela cutuca você. O que você tem a mais? Você é louca? Você veio com quem? Não, não. Não, 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 não. Você tá com... Com quem você veio? Com a sobrinha ali, Sunny. Cadê a sobrinha dela? Leva lá. Pera aí, mas só uma pergunta. Sua sobrinha não iria te beliscar, né? Não. Não, então. Então senta do lado dela, porque aqui tá complicado. É. Eu vou levar lá você, que essa sobrinha não vai fazer nada. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Combinaram essa dança aí. Batidinha assim. Não, senta aí, vai. Vocês estão atrapalhando muito o show. Essa aqui é dançada também. Essa aqui é dançada também. Ela não para, é. Ela errou a parada, ela fica pisando ali. Biliscou, ela tem onze dedos. Não é possível. Não é possível. É. Aí, ó. Cadê? Quem? É. Ela beliscou. Não, vem aqui, então. Isso que é parente, hein? Vem aqui. O que aconteceu? Quem que foi? É, tá do lado dela aí, ó. Não, vem cá, vem cá. Então, vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Não deixa ninguém te beliscar no caminho. Vai, André. O que é? Passou, você perdeu ali a oportunidade. É, perdi, porque não saiu o som. Tudo acabado. Vai lá, senta. Senta aqui, vem. Tudo bem, querido? Bem, né? Tá bom. Vai lá. Chega que belicou. Protege bem aí, vai. Protege bem. Isso. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É. Brincadela? Jogou o pó, entra hipnose. E aí, Jorge, você gostou do show? Ah, não é? Não. Que travou. Isso. Não troca, não, Vini. Peraí que só deixa eu pegar o outro mic aqui. Tá mutado, Vini? Tá mutado. Voltou? Boa. Segundo. Você chama de Jorge, né, Jorge? Não. Chamei de nada, não. Você viu lá que... Mas eu acho que é um absurdo, assim, porque... Além de tudo, ele é fake, porque eu não conheço ele, não. Não? Não. É, conta fake. Eu vejo toda a rede social, não ouvi ele. Sério? É. Caramba. Mas olha só. Ele é suado, mas eu vou denunciar ele. Mas você conhece o bumerangue? Bumerangue? Eu já ouvi falar, mas... O bumerangue é aquele que você joga e volta, né? Jogou, ele vai e volta. Sim. Olha o pó hipnótico, ó, a gente joga, ó. Não vão mais viliscar, pelo menos. A gente entrega um VIP com Dorflex, não sai? Não. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que decide, tá? Tá. 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 Uma salva de palmas para os nossos astros. Tchau. 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 Tchau.